Agora, vamos falar do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. É que peritos da Polícia Federal conseguiram acessar dados do celular de Torres, que, vamos lembrar aqui pra você, é alvo das investigações sobre os ataques terroristas do dia 8 de janeiro, que aconteceram aqui em Brasília. Na ocasião, o ex-ministro era secretário de Segurança do DF. No dia 14 de janeiro, ele foi preso e não estava com o celular, chegando a alegar para a polícia, em depoimento, que havia perdido o aparelho. A PF, no entanto, entrou em contato com a prestadora de serviço que ele contratava e conseguiu uma autorização para acessar os dados que ficam disponíveis na nuvem. Os agentes da PF afirmam que os dados foram armazenados na conta da família e que não tinham nenhum dado relevante para o inquérito. Porém, sem acesso ao aparelho em si, não é possível confirmar se os dados foram apagados ou não. Qualquer atualização sobre o caso, a gente te informa aqui pelo boletim e também, é claro, no metrópolis.com.